Só que quando eles chegaram, meu irmão, aí já é a cavalaria. Chegaram de 762, a parada já ficou mais séria, o moleque da pistola já correu. Deu o pé. Não vai bancar, né, meu irmão? Conseguimos chegar com ele até a Democrático, o moleque já meio fudido. Porra, colocamos ele na viatura da supervisão, porra, sub, fechamento pra cacete. Partimos pra... ali é... na Democrática acho que é 22 ADP. Não, 22 é na Penha, né? Não lembro qual ADP ali. 22 é ali na... Vicente ali, 22. É ali, né? É. Acho que foi a que tu foi na outra ocorrência. Sim, é. É 22 ou é 27? É 22. Tem uma pracinha na frente, na quadra. Ali era no Bob, eu não lembro bem ali na... Eu não lembro bem ali na ADP. Porra, levamos, mas tivemos que levar o Ganso no Hospital de Bom Cesso. Fazer o primeiro socorro dele. Porra, e nessa ocorrência, meu irmão, ela foi tão foda. Que o moleque tava sangrando. Isso foi foda, meu irmão. O moleque tava sangrando. Porra, ele cuspiu na minha cara, meu irmão. O sangue aqui, ó. Tive que... Tive que ir também pro Hospital de Bom Cesso. Teve que fazer exame de HIV no moleque. Porra, tive que tomar remédio de precaução. Caso o moleque tivesse alguma coisa e tivesse... Fiquei, porra... Fiquei... Eu fiquei seis meses no HCPM de dois em dois meses fazendo os exames. Fazendo um processo pra ver se não tinha nada no moleque. Porra, graças a Deus, o moleque não deu nada. Mas, porra, foi um estresse. Só que a gente apresentou lá, meu irmão. O moleque... Porra... Preso. Cargueiro de droga. O moleque era oriundo do Lynch. Com oito passagens, meu irmão. Homicídio. Tráfico. Roubo. É... Tráfico. De novo. Porra, eu sei que deu oito passagens. Mas eu fui e falei, porra, meu irmão. Como que um cara com oito vezes preso... Tá aqui em Manguinhos traficando? E aí, irmão? Como que explica um cenário desse? É a polícia enxugando gelo. Mas a gente vai fazer, porra. Se tiver que prender dez vezes, quinze vezes a gente vai prender. Mas, porra... Tem que ter uma mudançazinha na nossa... Na nossa legislação, cara. A gente tem que ter uma mudança. Não, e aí... Com tudo isso aí, irmão. Nesse contexto. Faz ainda um merda desse. Cuspir na cara do polícia. Porra, parceiro. Porque o cara, meu irmão, foi uma, foi duas, foi três, foi... O cara... Acham que pode a porra toda, irmão. Aí, infelizmente... Pessoal, quando vai pra vala mesmo que cessa, irmão. Que porra de ressocialização é essa, meu irmão? Entendeu? Que porra de oportunidade é essa? Oito passagens, irmão? Com homicídio ainda? Vai esperar chegar onde, porra? Matar outro pra ter nono? Décimo. Irmão, e uma praga dessa, porra? Mata um colega? Aperta um colega? Acabou, irmão. Acabou a vida do colega. Acabou com a família do colega. Porra. E o cara tá solto de novo. Ih, como é que explica isso aí? Porra, eu tenho um parceiro meu que bancou. Macacos, cara. Moleque que tomou um tiro na cabeça dentro da casa e vídeo. O Cardozinho. Não sei se vocês acompanharam essa matéria. Porra, não. O Cardozinho, porra, tem um vídeo. Moleque que entra na casa e vídeo. Porra, o vagabundo tá agachado aqui na lateral. O colega entra direto e ele fica na porta fazendo a contenção. Então, o vagabundo abaixado ali atrás de uns brinquedos, alguma coisa. Olhando o colega. Pô, e o popular ali próximo, nem pra avisar a polícia. Fala, porra, aqui tá... Tudo bem que, porra, é a vida do cara. O cara às vezes tá com medo. Mas o vagabundo levantou ali, deu um tiro na têmpora do colega e correu. Rápido assim, ó. Deu na têmpora do Cardozinho e correu. O Cardozinho foi caído lá no chão. Moleque com a filha, porra, da idade da minha. Parceiro toda a vida. Moleque bom. Bom de trabalho, bom de guerra. Moleque morreu. Aí pegaram o ganso tempo depois aí. Cheio de passagem, meu irmão. Se tivesse no sistema prisional, não tinha matado o colega. Entendeu? É esse ponto que eu quero chegar. Infelizmente, eles estão na rua, rapaz. Estão na rua. E rápido, né, irmão? Porra. Irmão, é foda, parceiro. A gente fala que a gente não quer ficar falando dessas porras, mas como é que com um relato desse aí a gente não debate isso, porra? Meu irmão, cara, homicídio, meu irmão. Matou, não tem que ter outra oportunidade. Não tem que estar na rua, irmão. E aí, irmão? Entendeu? Essa porra aí. E aí, irmão.